Alô, alô, Mr. Lúdico, meu filho, cadê você, seu aniversário? Beijo, Thiago. Saudações, Elcio, saudações, Mari, tudo bem com vocês aí, meus amigos legendários na web? Sabia que hoje é o meu aniversário? Sabia, lógico que eu sei, acabei de falar, você tá dormindo aí, rapaz? Parabéns, Thiago. Então, eu tenho que tocar esse som que eu fiz especialmente pra hoje, porque eu tô indo lá pra Itanhaém, que minha mãe tá me esperando lá com o bolo e com a família toda. Esse mundo tá doido, minha avó já dizia, os neutritos superaram a velocidade da luz surpreendendo a física. Abro o jornal que parece ficção, recheado de notícias, esse mostro mundo cão. Ameaça do espaço e do Senado, o povo está encurralado na iminência da aniquilação. Esse mundo tá doido, minha avó já dizia. Cresce o número de vítimas, reféns do crack, segundo a estatística. Criança entra armada na escola, disparando a pistola pra matar e pra morrer. Na ONU surgiu a proposta palestina, implora uma chance de pertencer. Rock em Rio, nome hipócrita, o que o axé tem a ver? Tô indo embora pra Europa, satélite de Júpiter e lá viver. Esse mundo tá doido, minha avó já dizia. O homem perdeu o controle da situação que pensou ter um dia. É isso aí, então pessoal, até semana que vem no Legendários na Web. Eu vou ficar por aqui analisando pelos meus sensores a magia e a diversidade quântica de todas as formas newtonianas que a gente absorve e consegue transmitir com equações físicas e matemáticas. Muito obrigado, espero que dia 26 de setembro não seja um dia repleto de calamidades por causa do Elenin, esse mesmo danado que tá passando aí, que muitas sondas e satélites dizem que já expirou o tempo de vida dele. A desconfiança é a última que morre, mais do que a esperança. Então, neutritos à parte, muito obrigado e fiquem com o Senhor Absoluto do Universo e além. Muito obrigado, Mr. Lodi, muito obrigado. Ele mudou o visual, né Mariana? Você viu o visual dele novo? É, né? Mudou o visual, cortou o cabelo, fez a barba, tá mais limpinho ele, né? Tá, é a cor do meu, a gente ficou bonita. Tchau, tchau, tchau.